Esse é o Capso, e nós vamos falar sobre as mensagens golpistas que estavam no celular do Cid, do Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro. Primeiro eu vou falar sobre o absurdo que é estarem dando importância a isso daqui, porque você vai ver, é um monte de gente falando que gostaria de dar golpe, que tem que dar golpe, que tem que convencer o Bolsonaro a dar golpe. Esse tipo de mensagem, até eu recebi de gente falando que achava que Bolsonaro tem que dar golpe, coisa e tal. Isso aqui é conversa absolutamente trivial, não quer dizer nada em termos de planejamento. Mesmo essa coisa aqui que mostraram como sendo o plano do golpe, coisa e tal, é de novo, é igual aquela minuta que foi encontrada lá com o Anderson Torres também, não quer dizer nada. Circulou um monte de gente dando sugestão de coisa por aí. Agora, uma coisa deve se extrair disso daqui, que o pessoal tem que ver realmente. Bolsonaro nunca quis dar golpe, e eu avisei vocês disso. Eu falei, o Bolsonaro sabe que se ele der o golpe, aí vai ser muito pior. Então, felizmente, ele não fez isso. Agora, vão tentar ligar ele ao golpe? É lógico que vão. Vão tentar dizer para justificar a violência que estão fazendo contra Bolsonaro e contra quem segue Bolsonaro. Mas, no final das contas, não tem como escapar da verdade clara, cristalina. Bolsonaro não fez nada. Poderia ter feito. Tinha muita gente querendo que ele fizesse, e ele não fez. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por todas, todos e todes, cervejeiro Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. Eu já falei para vocês que está na cara que a polícia e o STF estão fazendo aquele negócio de fisgar. Operação phishing. Estão querendo fisgar alguma coisa para usar contra Bolsonaro. Tentaram com o Anderson Torres. Mantiveram o Anderson Torres preso um tempão, sem nenhuma necessidade disso, porque queriam que ele entregasse o Bolsonaro. Ele não entregou o Bolsonaro. No final, soltaram o cara. Estão fazendo a mesma coisa agora com o Mauro Cid. Prenderam o Mauro Cid. Então, vão querer que o Mauro Cid fale alguma coisa contra Bolsonaro. Se vai falar ou não, eu não sei. É difícil a gente dizer assim. Você pode falar, ah, o cara vai trair Bolsonaro, não sei o que lá. Meu amigo, sabe lá que tipo de tortura esse cara está sofrendo? Esse pessoal não é brincadeira, não. Vocês estão achando que esse pessoal pega leve? Não, o modus operandi do Alexandre de Moraes, do Xandão cabeça de piroca, é justamente tortura igual os militares de 64. A mesma coisa que os militares faziam. Então, não sei não. De repente ele fala. E não vou criticar ele por isso não, porque você não está lá, você não está sendo torturado para saber o que você vai fazer. Enfim, mas que é um absurdo fazer isso. Do ponto de vista jurídico, não tem nada para indicar que o Mauro Cid tenha qualquer coisa. Prender o Mauro Cid por conta de cartão de vacina falsificado. Que já é uma coisa que, caramba, quem se importaria com isso? Qual foi o grande dano à sociedade, ao valor social brasileiro, ao valor jurídico, protegido juridicamente brasileiro, que teve no cartão de vacina falsificado? Não tem lógica. Sendo que não foi usado, foi falsificado sem ser usado. Enfim, estava na cara que esse negócio todo do cartão de vacina era para ter acesso ao celular. E aí acharam esse monte de coisa aqui que, de novo, não tem nada aqui. Se você olhar isso aqui, tem um monte de gente falando, olha lá, vai lá, tem que falar com ele para dar o golpe. Dar o golpe lá e coisa e tal. E, cara, isso aqui, o próprio Bolsonaro falou sobre isso. Há muita gente do entorno dele ali tem falado sobre golpe e coisa e tal, como desabafando, né? Uma forma de desabafo. E é isso mesmo, as pessoas falam esse tipo de coisa realmente injuriadas com o que percebem ser uma injustiça do TSE. Que eu não tenho dúvida que teve alguma injustiça ali sim, tá? Como eu falei para vocês, o fato do TSE ter prontamente tirado as fake news na internet, mas nem quis investigar a questão das rádios do Nordeste, nem para dar uma investigação daquilo ali não foi, então que história é essa? Por que que por um lado é rapidinho, não precisa provar nada, não precisa investigar nada? Por outro lado, ah, não, não, é inaceitável esse tipo de pedido. Como assim? É uma injustiça do mesmo jeito, é uma coisa que está prejudicando o candidato do mesmo jeito, né? Mas, enfim, muita gente viu isso daí como um problema de tendência do STF. E, no final das contas, tudo que tem aqui é isso. A única coisa que tem um pouco mais concreta seria esse plano aqui que, ah, como é que seria, seria as seguintes medidas, nomeação de um interventor, fixação de prazo para reestabelecimento da ordem, não sei o que lá, não sei o que lá. De novo, isso aqui não quer dizer nada, isso aqui estava cheio de papel circulando por aí de gente sugerindo golpes e coisa e tal. Então, de novo, é o que eu falo, você pegar o celular de uma pessoa, qualquer pessoa, você vai achar coisas comprometedoras ali, você pode ter certeza. É esse tipo de coisa aqui, olha só, cara, os caras falando não que tem que dar força para ele, pede para ele fazer isso, ele precisa dar ordem e coisa e tal. Estava cheio de gente falando isso aqui, eu recebi mensagem desse tipo aqui, que história é essa, não tem lógica nenhuma isso daí, né? Estão chamando isso de plano de golpe, né? Não que, olha só, com certeza tinha um golpe e coisa e tal. Estão fazendo isso para tentar justificar a violência contra Bolsonaro. Mas eu digo para vocês, no final das contas, isso aqui só mostra o contrário, que Bolsonaro não queria saber disso, não quis fazer de jeito nenhum, né? Primeiro que não tem nenhuma indicação de que o Cid, de fato, repassou qualquer dessas informações para Bolsonaro, né? Ele responde algumas aqui, o presidente não pode dar uma ordem, ele não confia, não há sé, mas não sabe se o Cid falou isso da cabeça dele ou realmente comunicou com Bolsonaro. Mesma coisa para esses documentos, não tem nenhuma indicação de que isso daqui teria ido para o Bolsonaro ou não e coisa e tal, mas mesmo que fosse, Bolsonaro não agiu, né? Por motivo óbvio. Dá para ver, pelo teor da conversa do pessoal aqui, que se Bolsonaro quisesse, teria havido um golpe e Bolsonaro não quis. Então, ou seja, no final das contas, o que isso daqui mostra, mais do que qualquer coisa, é como Bolsonaro não é o ditador autoritário que tentaram pintar nele. A imprensa brasileira tentou pintar em Bolsonaro um ditador, um cara que queria dar golpe. Não, porque temos que fazer, eleger Lula pela democracia e coisa e tal. E agora a gente tem um Lula que está agindo junto com o STF, implantando uma ditadura aqui, calando todo mundo, mesmo depois da eleição e coisa e tal. E Bolsonaro, que não quis, não fez nada, né? Terminou, ensterrou o mandato dele, entregou tudo, devolveu, saiu e foi embora. E agora esse pessoal está correndo atrás de alguma coisa, por quê? Porque eles estão com um cara de tacho, ficaram quatro anos dizendo que Bolsonaro era golpista e coisa e tal e não tem nenhuma prova de golpe nenhum, de evidência nenhuma de golpe nenhum. Enfim, é muito triste isso. É lógico que eles vão tentar criar essa narrativa de que Bolsonaro é golpista, você conhece o pessoal, a imprensa tradicional não vai largar esse osso de forma alguma, mas é o que eu digo pra vocês, já foi a época que a imprensa tradicional, a grande mídia brasileira, ela que fazia a narrativa de tudo. A narrativa agora está na internet, meu amigo, esquece mídia tradicional, eles não vão conseguir manter isso por muito tempo. Na internet é que está a discussão. E no final das contas está muito claro pra todo mundo aqui que ao contrário do que pintou a mídia, Bolsonaro é um democrata, Bolsonaro não quis ficar no poder. Ele poderia, pelo que o pessoal está conversando aqui, teve um monte de gente falando, se ele der a ordem o exército vai cumprir. E ele não deu a ordem. Felizmente, porque golpe não resolve nada. É o que eu falei pra vocês, esse negócio de achar que violência resolve alguma coisa, violência pode resolver no curto prazo, na coisa imediata. Em termos de longo prazo só piora, a situação não ajuda em nada a pessoa que está usando a violência nesse caso. Ah, mas o STF fez primeiro, não sei o que é, o STF já deu um golpe, coisa e tal, é, pode ter sido. Mas um golpe não adianta em resposta a outro golpe também, não. Só consegue piorar a situação cada vez mais, né? A questão toda é isso. É a gente manter o argumento, manter a informação, porque vai chegar o dia que as pessoas não vão ter como esconder mais isso. Foi o que aconteceu com a ditadura de 64. O pessoal prendeu a oposição, prendeu todo mundo e coisa e tal, e no final das contas não teve jeito. A esquerda voltou com muito mais força depois disso. Vai ser o que vai acontecer dessa vez. Xandão e Lula estão achando que vão calar a direita? Não vão, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.